Olha, eu contei sobre isso num post no Instagram e no Twitter bem rapidamente, mas resolvi dar uma paradinha para falar um pouquinho mais para vocês sobre a sala de imprensa aqui do Rio Open. Na verdade, não só da sala de imprensa do Rio Open, mas como é importante você ter uma área de trabalho legal para o jornalista poder trabalhar sossegado. Aqui, é lógico que a gente tem uma estrutura muito grande em função do torneio, do tamanho do torneio, que é o maior torneio de tênis da América Latina, mas observar certos detalhes é uma boa base para se preparar uma outra sala de imprensa. Eu vou depois dar uma viradinha no vídeo, enquanto eu vou falando, para mostrar para vocês. Mas o credenciamento começa geralmente um mês, um mês e pouquinho antes do início do torneio, que geralmente é fevereiro. Em geral, o credenciamento precisa ter participação de quem já cobre tênis ou quem já vem noticiando sobre tênis e não aleatoriamente. Então, existe uma avaliação dos jornalistas e dos blogueiros, etc., que acompanham os torneios de tênis para poder estar presente aqui. Isso independente das emissoras oficiais e etc. Então, existe um formulário preenchido na internet, dentro do sistema do Rio Open, avisado para todo mundo. Depois, esse material, esses dados todos são analisados e a gente recebe a resposta também por e-mail. Vou virar a tela para vocês darem uma olhada. Então, vocês sabem como é que é, né? A gente faz um pouquinho de tudo, então a gente vira, edita, vira câmera, não vira câmera. Então, vocês vão compreendendo o meu lado aí, tá? Então, olha, eu vou virar para vocês aqui a câmera, para vocês terem uma ideia do tamanho da sala de imprensa. Ali no fundo, são os armários, né? Aparentemente, coisa simples, mas acontece que aqui as distâncias são bem grandes. Então, para você andar com equipamento e tudo nas costas, não é das tarefas mais fáceis. Olha, gente, vocês pegaram, ó, pegamos a chegada do lanchinho. Tem lanchinho, é, pode acreditar. Então, você tem um armário, você chega, pega ali na entrada com a equipe que está recepcionando, pega a sua chave para poder botar seus equipamentos, suas coisas. Aqui, você tem essa primeira sala onde ficam os jornalistas. Aqui atrás é onde fica a estrutura do próprio Rio Open, do pessoal que faz as matérias, prejuíze e etc. Lá no fundo, eu vou dar uma pausa aqui, vou andar até lá para vocês verem. É uma área de coletiva e uma espécie de um loungezinho onde tem lanche, café e tal, porque muitas vezes os jogos começam... Vou virar a câmera aqui de novo, peraí. Muitas vezes os jogos não tem hora para acabar. Vocês sabem que a terminologia é depois do primeiro jogo, né? Que é quatro e meia, primeiro jogo. O segundo jogo é não antes das sete horas. Então, às vezes chove, às vezes o jogo para, não é cancelado e vai à madrugada. Então, para o pessoal aguentar bem o trampo, a gente tem essa estrutura aqui também. E os detalhes. As etiquetas da mesa tem o selo do Rio Open. Todos os prejuízes têm um armário lá na frente de entrada com os prejuízes. Caso você não receba ou você queira usar o papel, também enviado por e-mail. Então, você tem um monte de pequenos detalhes que compõem tudo isso. Então, é um diferencial muito grande. Então, agora eu vou dar uma parada. Vocês nem vão notar, porque eu vou dar uma parada aqui no pause e vou continuar para mostrar a sala de imprensa do outro lado para vocês. Bom, como eu falei, eu virei a câmera. Estou andando aqui com o material na mão aqui. Não está assim, está fácil. Então, a gente tem também dois telões com toda a programação. E aqui a gente tem onde é a sala de coletiva. Os jogadores já são pré-definidos quem vai dar coletiva, vencendo ou ganhando. Hoje, até tem uma diferença, que hoje tem um jogo importante agora às sete da noite, do Alcaraz e do Fonini. E se quem vencer é que vai dar coletiva. Então, a gente tem aqui o nosso canto também. Lanchinho, café, mesinha, um espaço para a gente refrescar a cabeça. Ou seja, é uma baita estrutura, gente. Então, assim, por tudo que a gente passa na área de esporte, eu acho que valorizar esse espaço e valorizar o atendimento que a gente tem aqui, eu acho que é sempre importante. Não é só crítica que a gente faz, a gente elogia também.